Esta é a Praça da Bandeira, em Abreu e Lima, perto de Recife, em Pernambuco. No dia 31 de março de 1983, depois de aprovar um requerimento na Câmara, quatro vereadores recém-impossados do PMDB conseguiram um carro de som, um caminhão, menos de 100 pessoas e realizaram aqui o primeiro comício pelas diretas da história do Brasil. Não existe nenhuma foto do comício. É que eles chamaram o fotógrafo da cidade, mas ele ficou com medo de não comparecer. Deu muita gente não, porque o pessoal tinha medo, não era todo mundo que participava não. Eu sei que eu me lembro que estava eu, estava Reginaldo, estava Faria, estava Dona Mariquinha, estava Brito, Fidel, que era vereador também, Fidel, e outras pessoas, Sigimundo. O povo mesmo não tinha muito? O povo mesmo não tinha muito não. Quando chegou na ceia aquela polvorosa, né? Um, dois, três, Maluf no xadrez, e pra ficar completo Figueiredo e Delfindeto! Que é esse meu poeta que ninguém pode calar. Era muita gente, era muita gente que eu não conhecia, olhava para os maios e dizia assim, mas, mas, e aí? Ele falou, vamos continuar. E lembro de Fernando Henrique, Montoro, e, meu Deus, quem viu? Miguel Arraes, eu acho, né? Todos estavam aqui. E uma multidão imensa. E a chegada de todo mundo, ela foi muito bonita, enfim. Quem subia no palanque, que era meu caso, quem subia no palanque é que viu o espetáculo, né? E a gente olhava ali para baixo, aquilo era de... Eu falando agora me dá um... Era muito impressionante aquilo que você via ali, todo mundo vibrando, né? Nada era tão forte, né? Eram as crianças, era uma esperança, era um amor, era um negócio, uma sintonia perfeita no ar, né? É muito engraçado porque o movimento das diretas já, ele teve quase que um papel pedagógico na minha vida, em termos, assim, de aprender o que é mudança, sabe? O que é mudança política e como que é que você estando dentro de uma coisa que... Num processo de mudança, como que a sua visão é limitada, né? O país se redemocratizou. Eu acho que o exemplo do doutor Ulisses vale, sabe? Se você acredita numa coisa, você tem que ir até o fim, até o último dia, até a última hora, sabe? Contra tudo, contra todos, você tem que ir naquilo que você acredita. E se hoje o Brasil vive uma democracia, deve a pessoas como ele.